Vê se não é o peitinho mais magro que vocês já viram na vida! Caralho, viado! Porra, é a primeira vez que eu faço um show sem camisa, cuzão! Eu queria só falar um bagulho pra vocês, que esses dias eu tô com o interfone na minha casa, eu saí correndo sem camisa, viado, eu dei uma rapada na biqueta, dá uma olhada aqui. Caralho, o bagulho rapou a biqueta, viado! Bom, eu anotei algumas coisas aqui sobre o negócio de verão e eu queria comentar com você. Por exemplo, eu fui passar um verão no lugar onde é maravilhoso, chamado Praia do Rosa, em Santa Catarina. Eu fui com meu irmão Afonso Padilha, fui com o Nando Viana, fui com uma galera foda, tá ligado? Aí eu cheguei pros moleques da minha quebrada, né moleque? Eu nunca tinha colado lá. Falei, rapaziada, salve! Ele dizia, aí cuzão, vai passar onde o verão? Falei, na Praia do Rosa, ele falou, é quente? Eu falei, pá, porra! Eu odeio algumas coisas que tem das pessoas que ficam na praia, tá ligado? Já viu aqueles caras que tá tipo na água, aí do nada ele tipo dá um mergulho e volta com o ranho aqui assim, ó. Caralho, um catarrão violento assim! Aí ele olha pra você e fala assim, ei, Thiago Alfre, não é isso? Aí a pessoa pega o ranho e faz assim, ó. Ai, caralho, que nojo da porra! Outro bagulho que me irrita muito é que o verão geralmente, caralho, é quente pra caralho, né? Por isso que é verão, é retardado, bicho. Aí você tá lá na água relaxada aqui assim, ó. E aí você volta de boinha, né, você tá sem chinelo, porque você não vai na água de chinelo. Você é idiota, cara. Vai pisar com a Havaianas e manjar. Aí você sai do bagulho e já percebeu que a areia tá pegando fogo, viado. Porque você veio, era oito horas da manhã. Aí você sai do bagulho e meio dia da água, que eu gosto de ficar um tempão. Você sai, a areia tá quente, você fica assim, ó, caralho! Juro, parece que você vai bater uma falta tipo Roberto Carlos, tá ligado? A biqueta da teta! Se minha mina não terminar agora, não termina nunca mais, né? Ô, sabe o que aconteceu falando nela? Sabe o que aconteceu com a minha mina? Que foi o seguinte, a gente foi pra praia, ela chegou pra mim e falou assim, Ti, passa protetor. Eu falei, que pode protetor, caralho! Aí eu falei, passa protetor. Eu falei, mas não tem sol! Ela falou, mas tem mormaço! Minha mina não é essa. Falei, não, eu vou passar, viado. Juro pra você, corta a cena, eu tô assim, não toca, não toca, não toca, não toca, não toca, não toca, não toca. Você já viu isso? A pessoa em casa, não toca, não toca, não toca, não toca, não toca, não toca. Que dói pra caralho, mormaço queima, eu não sabia, viado. E aí ela dormiu de lado, tá ligado? Tem uma hora que ela dormiu de lado, e aí marcou essa parte do biquíni aqui, assim. Só que essa outra ficou brancona, viado. Aí eu vi, ela tava metade bancada e metade sem bancada. Tá parecendo um casadinho, tá ligado? Juro. Ela nesse dia não tá vizendo biquíni, ela tá vizendo monokini. E aí tem algum bagulho que eu anotei aqui pra comentar com vocês, que é o seguinte. Tem uns caras que chegam pra você e falam assim, ó, namoral, vai passar o feirão onde? Na praia, na praia. Ô, cuzão, namoral, quando você vai na praia, você gosta de tomar um caldo? Como assim? Ele falou, não, que você vai na água e toma um caldo. Eu falei, porra, viado. Eu jurei que você tava achando que eu sou o tipo do cara que pega um canja de galinha. Eu gosto mais de tomar uma cerveja, tá ligado? Que aí eu fico bebaço, vou na água, eu saio do bagulho, o catarrão aqui. E aí toda vez que eu tô quente pra caralho, eu odeio que fica me tocando, tá ligado? A pessoa fica me tocando e fala, não toca, não toca, não toca, não toca. Minha menina chegou pra mim e falou assim, para de fazer isso que é chato. E eu falei, não toca, não toca, não toca, não toca. Ela falou, para de fazer isso que é chato. Eu falei, chato é o caralho, chato é você, viado. Tá mexendo o saco pra caralho aí. E ela aguardou. Aí foi bom, né, mano? Queria até contar um bagulho que aconteceu comigo com o Nando. Aí a gente falou o seguinte, a gente foi, quando a gente tá solteira, a gente foi pegar duas minas na praia do Rosa e fomos na areia. Aí eu só queria comentar esse bagulho que era no verão e tal, a gente, porra, ia pegar as minas, porra, na areia, viado. Porra, pau a milanesa. Peraí, porra! Aí o Nando chegou pra mim, o Nando preocupado, ele falou assim, Ventura, tu tens preservativo? Falei, tem o quê? Aí ele falou, preservativo. Falei, Nando, você chama a camisinha pela razão social, né? Aí eu falei, você quer pôr o preservativo na onde? No pênis? Você não pode ficar numa relação com a glândula pra fora, não é? E aí nesse dia que minha mina se queimou pra caralho no bagulho, aí a gente voltou do negócio pra caralho. Minha mina se queimou só metade, eu me queimou pra caralho no mormaz. Aí cheguei, né, tomamos um banho, relaxado, fui colocar a mão no bagulho pra começar um sexo, ela olhou pra mim e falou, não toca, não toca, não toca! Eu, eu namoro, tá ligado, cuzão? Namoro eu tenho um tempo já, tô na disciplina, relaxado, né? Mas eu tô ligado que a vida de solteiro é muito melhor, entende? Mas Thiago, ai meu Deus, mas se você acha a vida de solteiro tão melhor, por que você não tem mina? Porque minha mina é a pampa, cuzão. Ai, todo dia eu sonho com esse dia. Porque eu acho namorar uma bosta mesmo, só que ela vale muito a pena, entende? E aí a gente acaba abrindo mão de alguma coisa, mas a vida de solteiro é muito melhor. Quer ver? Eu até já consegui exemplificar como que é a vida de solteiro. A vida de solteiro é um parque de diversões, cuzão. Tem o Splash, o Turbo Drop, o Bate-Bate, o Evoluxo, o Cataclisma. Tem o Boomerangue, que era o Replay. E a vida de namorando tem tudo isso, só que o Play Center tá fechado. Tá ligado? É esse o sentimento. Você fica que nem... Tá ligado quando você é criança e você tá de caixinha com seus amigos que tão jogando bola na rua? E você tá no portão assim, ó. É tipo, você sabe qual que é o sentimento, mas você tá impossibilitado, irmão. Eu lembro que eu era esse moleque que ficava no portão, os moleques falavam assim, vamos jogar bola? Aí minha mãe que não deixava, eu ia falar, quero não. A vida de solteiro é muito melhor, senhoras e senhores. Eu até anotei algumas coisas aqui, que a vida de solteiro tem umas paradas, quer dizer, perdão, a vida de solteiro não tem umas paradas que a vida de namorando tem. Por exemplo, quando você tá solteiro, você não sente ciúme. Por quê? Porque você é do povo, velho. As músicas já tinham... O tempo todo é te embalado, entende? Você tá aqui, ó. Amiga, parceira, só se for amiga, só... Entende? Tem as músicas pra quem é o solteiro, não? Sabe qual que é a música de quem namora? A música é do gás. Você tem que comprar os bagulho. É horroroso, moleque. É muito melhor você tá solteiro, mas a gente às vezes acaba se encontrando no namoro. Por exemplo, o ciúme é uma desgraça. Quando você namora, tem ciúme. Pra porra, hein? E é uma desgraça. Esses dias eu peguei uma Uber que era... Não que eu peguei, pelo amor de Deus. Eu peguei o Uber e a mina... E era uma mina. Aí eu fui conversando com ela. Aí ela, já chegou em casa, amor? Falei, já. Porra, eu vim conversando com a Uber. Porra, foi muito legal. Ela falou assim, de onde que você conhece a Uber? Aí eu sou bicho solto pra provocar. Eu falei assim, ei, antes de você eu tinha passado, ok? América do Sul. O meu cu, que bicho burro. Caralho. Falei muito tempo. O cara quase morri de rir. Bom, eu queria falar pra vocês, é uma brincadeira de infância, eu quero falar sobre bolinha de gude. Você jogava bolinha de gude, sim ou não? Eu lembro que eu dei uma... Teve uma vez que eu dei uma grande virada na história, eu achei do cara que ia contar a história pra vocês. Falei, pô, você tava jogando bolinha de gude, tava no parquinho relaxado, mas ele chegou pra mim e falou, posso jogar? Falei, eu jogo se eu quiser. Ele falou, você tá com medo? Eu falei, eu não tenho medo de você. Ele falou, você afogado. Eu falei, afogado as minhas calças. Ele falou, e aí, cuzão, tá tirando? Eu falei, nem coloquei. Aí criança, né, deu dois minutos de conversa, já tava jogando. Peguei minha bolinha, joguei, ele pegou a bolinha e ele jogou. Só que eu emboquei. Peguei a bolinha, olhei pra ele e falei, bico de papagaio quando o pé tá dupla. Ele colocou o pé atrás da bolinha, falou, bateu, voltou, é meu, casquelou, morreu. Eu olhei pra ele e falei, interessante. Interessante. Peguei a bolinha de volta, fui jogar, a bola escapou, falei, escapes. Peguei de volta e falei, volts. Coloquei no bolso e falei, troques. Já tem isso na vida real, né? Você brocha, a mina fala, broches. Aí você fala, moles, volts, dures, gozes. E aí seria um grande processo, entendeu? Ficaria mais fácil. Mas tem esse bobiné, escapes, voltes, troques. Quem é que fez o poder da bolinha de gude? O Mussum, viado. E aí, por exemplo, quando eu pedi troques, eu troquei por aquele bulicão. Lembra do bulicão, viado? É a esfera do dragão lá de Itabuão da Serra. Aí no que eu troquei pelo bulicão, ele falou, troques também. Eu falei, por qual? Ele foi tirar uma bolinha branca. Como é que você chama a bolinha branca aqui? Bolinha de leite. Eu falei, caralho, cuzão. Parecia que tinha Deus que tinha tirado daquela bolinha do pote. Bolinha linda. Ele fez... Bolinha maravilhosa. Brilhou e a porra toda. Eu falei, caralho, cuzão, que bolinha que é essa? Ele falou, é de leite. Eu falei, tá porra. É de leite mesmo. Ele falou, semidesnatado. Aí... Aí... Só que eu sou bicho solto. Passei o pé e falei, limpes. Aí ele olhou pra mim e começou a me roubar. Que aí teve a virada. Ele falou, mortodos. Nossa. Por Deus. Por Deus. Falei, aliado. Antes de vir pro parquinho, eu dei uma revisada na apostila. Que porra que é mortodos? Aí ele falou, gadão, falou, se você não sabe, o problema é teu. Aí eu falei, seu cuzão, tá me tirando? Ele falou, nem coloquei. Aí eu falei, o que você pediu? Ele mortodos. Aí pra não perder, eu falei, ressuscitadinhas. Aí ele, que porra que é essa? Eu falei, se você não sabe, o problema é teu. Aí ele falou, tá me tirando? Eu falei, nem coloquei, arrumado. Senhoras e senhores, muito obrigado. Apresenta o meu amigo. De onde que ele veio? De trás da América do Sul. O que que ele merece? O cu do Março. Se inscreve no canal e deixa o like pelo cu do Março. Ah, muito obrigado, muito boa noite. E aí E aí